História da cidade Acarapé-Estado do Ceará A região era habitada pelos índios Tapuas e Balurité, sendo conhecida por Vila dos Índios. A ocupação do Vale do Acarapé ocorre como em outros setores do estado, seguindo os cursos dos rios principais, no caso, o rio Pacoti. As primeiras sesmarias concedidas na região de Baturité estavam localizadas na base da Serra e lentamente, seguindo o curso dos rios Choró e Pacoti, se procedeu a ocupação até a Serra de Baturité. Apenas no primeiro quarto do século XVIII começaram a chegar os primeiros brancos que se estabeleceram na parte sul da Serra de Baturité, embora a primeira sesmaria concedida na área do maciço de Baturité de Eite de 1680. Em 1702 foi concedida a Marcelino Gomes a primeira sesmaria na área do município de Redenção, na Serra do Acará, começando no Polo Paracuperba, e, em 1776, a Serra do Cantagalo foi apossada por Pantalhão Ferreira de Castro. Outras sesmarias datam de 1718 do P. Felipe Paz Barreto 1727 de Tomás Galvão E mais seis companheiros 1735 de Manuel Rodrigues das Neves 1735 de Pedro da Rocha Maciel E 1736 de Teodóseo de Pinesilva Os primeiros sesmeiros, originários de Pernambuco, introduziram na região a cultura da cana-de-açúcar e, a partir de 1740, começaram a surgir as primeiras usinas. O topônimo é de origem indígena, composta de acará, peixe, e pé, caminho, significando o caminho dos peixes, ou conforme José Olencar acará, garças, e pé, caminho ou canal, significando o caminho das garças. Formação administrativa elevado à categoria de vila à denominação de Acarapé, pela Lei Provincial N. 1255, de 28 de dezembro de 1868, desmembrado de Baturité. Acarapé. Sede no atual distrito de Acarapé. Instalado em 21 de agosto de 1841. Pelo ato provincial de 27 de dezembro de 1883, é criado o distrito de Cala Boca e anexado ao município de Redenção. Elevado à condição de cidade com a denominação de Redenção, pela Lei Provincial N. 2167, de 17 de agosto de 1889. Pela Lei Estadual N. 2396, de 21 de outubro de 1926, o distrito de Cala Boca passou a denominar-se Acarapé. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, Acarapé figura com o distrito de Redenção. Assim permanecendo divisão territorial datada de 1, vi, 1960. Elevado à categoria de município com a denominação de Acarapé pela Lei Estadual N. 6432, de 16 de julho de 1963, desmembrado de Redenção. Sede no antigo distrito de Acarapé. Constituído de dois distritos, Acarapé e Barreira, ex-Barreira Vermelha, ambos desmembrados de Redenção. Em divisão territorial datada de 31, x, 1963, o município é constituído de dois distritos, Acarapé e Barreira. Pela Lei Estadual N. 8.339, de 14 de dezembro de 1965, é extinto o município de Acarapé, sendo seu território anexado ao município de Redenção. Em divisão territorial datada de 31, x, 1968, Acarapé e Distrito de Redenção. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 18, vi, 1988. Elevado à categoria de município com a denominação de Acarapé pela Lei Estadual N. 11.308, de 15 de abril de 1987, desmembrado de Redenção. Sede no antigo distrito de Acarapé. Constituído do distrito Sede. Instalado em 1 de janeiro de 1989. Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2017. Em divisão territorial datada de 2017. Em divisão territorial datada de 2017.